...presta depoimento ao suspeito de atirar em um homem numa balada. Colombo, região metropolitana aqui da capital. Você acha que ele ficou preso? De jeito nenhum. Saiu pela porta da frente da delegacia. Você lembra dessa história? Nós contamos ela pra você. Dá uma olhada. Com a divulgação das imagens na RIC TV Record, o atirador que matou um conhecido que estava com ele na balada não aguentou a pressão e resolveu se entregar à polícia. O suspeito de matar Marlon se apresentou na delegacia de Colombo. É um rapaz de 29 anos que veio prestar depoimento acompanhado de um advogado. Diante do interrogatório, ele teria mudado parte da versão que a polícia já havia levantado nas investigações. As informações apontam que a vítima teria comprado um veículo do atirador e não conseguiu pagar o financiamento. No depoimento, o suspeito confessou o crime, mas contou outra história. Ele estava com receio da vítima. Achou que a vítima estava ameaçando ele. O crime ocorreu na madrugada de 13 de fevereiro, numa casa noturna em Colombo, na região de Curitiba. As imagens mostram que a vítima estava sentada no banco do carona de um carro branco. Quando o suspeito se aproxima, eles conversam por alguns minutos. O homem, que está do lado de fora, de bermuda branca e camiseta clara, saca uma pistola Calibre 380 e descarrega a arma em Marlon Pedroso, que morre no local. Note que o rapaz que estava ao volante do veículo consegue fugir ileso durante a saraivada de tiros. A vítima tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito do crime foi ouvido e liberado. Vou juntar mais os laudos que a gente tem e caminhar para o juiz para julgar. Provavelmente vai à júria popular. É isso, né? O caso está fechado, vai para a júria popular. As conversas são meio esquisitas, né? As testemunhas falam que um estava devendo para o outro, o outro fala que estava com medo do um. para no final das contas não se descarta a possibilidade de ser também um acerto de contas, né?